Quem tem os detalhes é a repórter Thaís Aureliano. Vejam, esse projeto, ela tá com a gente agora ao vivo, é com você Thaísa. Conta pra gente essa belíssima ação de final de ano, esse projeto maravilhoso. Relata pra gente com o seu profissionalismo o que é que representa esse projeto. Olha só, Washington, todo projeto social merece ser louvado, não é mesmo? Então, inclusive nesse final de ano, agora tem um especial que a gente vai mostrar agora, que é o Amigos Solidários em Ação, que aí ele tá com uma atividade maravilhosa. Eu tô nesse momento aqui ao vivo, neste sábado, não tem atividade aqui na escola, mas eu estou dentro da escola estadual Antônio Pessoa, que fica aqui no centro da cidade, na Avenida Berroã, número 149, porque logo mais, às quatro da tarde, esse espaço que tem já mesas, cadeiras, esse material vai para o pátio para receber moradores de rua e as pessoas aqui da comunidade. Esse projeto, ele já funciona há muito tempo e aí nessa nova versão, devido à dificuldade, à diminuição da quantidade de colaboradores, que no início o projeto tinha 18 pessoas, agora contam apenas com 8, eles vieram reduzindo essas ações solidárias. Mas agora, nesse final de ano, eles estão retomando as atividades em 2024, pretendem deixar fixamente pelo menos dois sopões por mês, né? O que a gente aguarda e eles também pretendem, com muito esforço, com a ajuda de amigos, contribuir para essa ação social. E o pessoal já tá aqui na cozinha da escola, a escola parceira dessa atividade, trabalhando muito para um sopão logo mais, como eu já falei, às quatro da tarde, que esse espaço aqui, essa unidade de ensino vai acolher todo mundo. Uma das representantes do grupo, ela é a vice-presidente, é a Cacilda Souza, que vai conversar com a gente agora, para explicar como é que funciona essa atividade. Cacilda, muito obrigada pela tua participação, atrapalhar um pouquinho aqui da produção. Cacilda, como é que vocês se organizam para esse momento, né? A gente já estava conversando, já expliquei para todo mundo que está nos acompanhando agora que o projeto era mais robusto, mas devido à quantidade de integrantes que vêm diminuindo as ações também. Mas para hoje está tudo certo. Sim, hoje está tudo certo. Primeiramente, boa tarde, né? Hoje está tudo certo, sim, para o nosso sopão, né? Que vai ser aqui no centro. E assim, nós estamos, na verdade, fazendo um apelo, né? Para que quem quiser nos ajudar, né? Nos ajude a ajudar as famílias que estão necessitadas. Porque o nosso projeto é um projeto que busca ajudar os moradores de ruas, pessoas com comunidade carente, com cesta básica, com brinquedo, com doações de roupas e também com sopão, que vai ser realizado hoje aqui, né? No Colégio Antônio Pessoa. E eu deixo aqui esse apelo. Vamos ajudar quem precisa, gente. Precisamos muito de pessoas que vestem a camisa conosco e que entrem nessa luta, né? Para que nós possamos estar sempre fazendo alguém feliz. Principalmente agora, nesse período de Natal. E aí, como é que faz para contactar vocês? Tem algum Instagram? Porque vocês são amigos que moram em várias partes da cidade, né? Então, se juntam por uma causa maior, né? Pelos moradores aqui, principalmente da região central da cidade. Isso. Esse grupo, ele é... Esse grupo social, ele é formado por vários amigos de vários bairros, né? Então, assim, quem quiser entrar nesse projeto, pode estar entrando no Instagram, é Cacilda Souza, certo? Pode estar lá, venha participar aqui. A gente adiciona vocês no grupo. E vamos entrar nessa luta, assim. Com muita fé. O Instagram é Cacilda Souza, né? O seu Souza com Z. Isso, Cacilda Souza com Z. E para hoje, a programação começa às quatro da tarde. E vocês pretendem acolher esses moradores. Até porque muitos não têm essa oportunidade de estar aqui dentro de uma escola. Geralmente, o trabalho de vocês é feito na rua. Isso, né? Nós estamos aqui hoje, né? Esperamos bastantes moradores de ruas que vêm sempre, eles participam. E, assim, nós vamos oferecer a sopa, tá? Para 300 pessoas, certo? Então, assim, estamos convidando a todos os moradores aqui dessa região que venham participar. Vai ser a última ação do projeto esse ano, onde a gente está também doando algumas roupas. Esperamos a participação de todos, como sempre, né? Vêm muitos e participam. Então, a partir de hoje mesmo, quem já quiser, né? Está entrando em contato conosco, pode estar vindo aqui, né? Aproveitar esse momento para estar conhecendo o nosso projeto, que é gratificante. Já agradecemos antecipadamente, porque eu sei que alguém vai ser tocado e já vai aparecer hoje aqui, né? Para nos ajudar para próximas ações em 2024, se Deus permitir. Com certeza. Muito obrigada, viu? Pela sua participação, o convite está feito para os moradores de rua e também para os voluntários que querem se juntar nessa ação. Eu volto com você. Obrigado, Thaisa. Belíssimo, viu? Belíssimo o trabalho. É um trabalho fantástico, né? Quando eu digo a vocês que o Sistema Arapano de Comunicação mostra as coisas belas, olha aqui. Mostra essa imagem aqui, o senhor Angara Ficha dá um close. Olha aqui, solidariedade, né? Todo mundo voluntário, cada um com seu papel, cada um com sua ação, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Cada um fazendo a sua parte, né? Olha, deixa aqui fazendo um registro, Dayana, que gentilmente a nossa equipe participou de um dos eventos que marcou a história.